Boa tarde, bem-vindos aqueles que pontualmente retornaram aqui como combinado do almoço às 14 horas. A gente já pede as nossas escusas aqui por esse atraso de 7 minutos para começar. E a gente ainda vai enrolar um pouquinho aqui no microfone, como já é mais uma tradição desse evento, que é para fazer o pessoal voltar do cafezinho lá fora. Um jogo duro aqui, mas a nossa vida, nosso traquejo aqui de organizador de eventos já nos ensinou como fazer isso. A gente vai, nessa parte da tarde, como eu falei, trazer a novidade do ponto de vista de conteúdo que a gente programou para esse ano. E a novidade é justamente esse conjunto de sessões especiais em que a gente está centrado em algumas verticais de negócio para refletir, para analisar como que esses mercados estão se desenvolvendo, são mercados que são demandadores, consumidores de soluções e capacidades satelitais, ou mercados que a gente acredita que existe potencial para o desenvolvimento do mercado satelital, das soluções satelitais. Então, a gente definiu três sessões especiais. Uma delas é uma sessão que acabou entrando na sexta-feira, então nem sei se todos vocês tiveram a oportunidade de observar essa mudança na programação. A gente não gosta de fazer mudanças abruptas na programação, mas muitas vezes acontece em função de cancelamentos que a gente tem de palestrantes, de mudanças de última hora que acontecem à revelia, e que não são, obviamente, planejadas, e a gente precisa se adaptar. E o que aconteceu foi justamente essa. A gente teria uma sessão que aconteceria nesse bloco, que era para tratar de comunicação embarcada, um assunto, sem dúvida, importante para o mercado de satélites, mas o nosso principal palestrante, nesse caso, e tem um problema também, essas sessões especiais que a gente montou, como são mesas menores, a gente tem um palestrante só. Se esse palestrante, um palestrante da vertical específica, se esse palestrante fura, a gente fica com um problema de organização aqui. Aí, como aconteceu em cima da hora, a gente não conseguiu fazer. Mas conseguimos montar uma outra mesa que eu acho que é igualmente relevante, tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, e com palestrantes de altíssimo nível, que vão trazer algumas perspectivas interessantes para a gente refletir. A gente está falando do tema de sustentabilidade do espaço, um tema cada vez mais importante, por conta do crescimento exponencial da quantidade de satélites que estão orbitando a Terra, com o lixo espacial que está sendo produzido, com a necessidade de coordenação, com a demanda cada vez maior por tecnologias e satélites para serem colocadas em órbita, e isso tem criado uma nova dinâmica da indústria. Então, nesse painel em que a gente vai falar de sustentabilidade e de otimização de recursos, porque não é só questão de sustentabilidade, você conseguir, com os mesmos recursos, fazer usos melhores da tecnologia, a gente conseguiu montar um painel bem interessante. Um dos palestrantes que a gente vai ter aqui é o Giuseppe Ferraioli. O Giuseppe já participou desse evento, não me lembro se foi no ano passado presencialmente ou se foi durante a pandemia virtualmente, Giuseppe, você me corrija aqui. Mas ele é diretor comercial da Astranes. A Astranes é uma empresa, vamos dizer assim, uma entrante no mercado de satélites, mas que traz uma solução muito interessante de satélites de prateleira, vamos dizer assim, satélites que são focados em atendimento rápido a demandas específicas que surgem. E a gente vai ter a participação também de um frequentador já sido desse evento, mas estava em uma outra posição, que é o Brigadeiro Wagner Vital, que é diretor de inovação e negócios da Cypher, é uma empresa que está aí agora focada na questão de detritos espaciais, de sustentabilidade no espaço, e além disso, também é coordenador do Comitê Aeroespacial do SIND, que é o Sindicato das Empresas de Desenvolvimento Aeroespacial. A sigla não é exatamente essa, mas o Brigadeiro me corrige aqui, na hora que ele vier ao palco. Então, com esses dois palestrantes, a gente vai tentar cobrir um pouco esse tema que a gente tirou da cartola aqui, mas que eu tenho certeza que é igualmente relevante e importante para vocês. Então, para a gente começar a nossa sequência de apresentações, eu vou convidar o Giuseppe para vir ao palco agora e fazer a apresentação dele em dez minutinhos, depois a gente segue com o Brigadeiro Vital. Peço uma salva de palmas para o Giuseppe. Obrigado. 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 Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado, Samuel. E, efetivamente, foi o ano passado. O tempo voa, passa muito rápido. Assim como inovação espacial, inovação satelital, e do que a história a gente vai falar um pouco hoje, sobretudo enfocado no tema de sustentabilidade e otimização de recursos. Eu sou o Giuseppe Ferraioli, diretor comercial da Astranis. Antes de falar do tema do dia, vou apresentar muito brevemente a Astranis. A gente é uma empresa que foi fundada em 2015, baseada em São Francisco. O que a Astranis faz? A gente desenha, fabrica e opera satélite de telecomunicações micro-geo. Micro pelo tamanho do satélite e geo porque opera em órbita geostacionária. E aqui tem uma foto do satélite com uma pessoa do lado para dar para entender do tamanho do satélite mesmo. Como é que a Astranis se encaixa nesse mundo de sustentabilidade no espaço e optimização de recursos? O que a gente faz, a proposta de valor da Astranis, é ofertar um satélite dedicado como serviço. Então, hoje em dia, o problema dos clientes é justamente assim, tem que se comprometer com muito tempo na frente, tem que tomar muito risco também de CAPEX, e a gente resolve esse problema de optimização de sustentabilidade ofertando um modelo OPEX, onde um cliente pode conseguir um satélite dedicado, mas em modalidade de serviço. E a palavra-chave, nesse sentido, é a flexibilidade. É um satélite completamente digital. Hoje na manhã, teve um enfoque sobre o tema digital do satélite. E nesse sentido, é um satélite 100% digital, tem um software de fine radio, que permite trocar de potência, capacidade, ao largo da vida útil do satélite. Graças ao Cristóvão, ontem, foi faz umas horas, o tema do preço saiu no debate. A gente não tem falado muito de preço. Realmente, a demanda, a gente vê que a demanda está altamente correlada com a questão de preço. É isso que Astranis leva para a mesa, trai para a mesa. Realmente, um preço muito competitivo, em troca de matéria-prima. Aqui a gente não está falando de um produto compartilhado, com subscrição, com contenção. Realmente, a gente está falando de um satélite dedicado, em matéria-prima, mas é um preço, incrívelmente, atrativo para os clientes. Outro problema, no tema de optimização de recursos, sustentabilidade, é o tema do time to market. se a gente olhar os últimos satélites geostacionários de Bandaka, que foram lançados, demoraram sete anos, entre a conceptualização desses satélites e a chegada no mercado. Então, é muito risco pelas operadoras esperar esses sete anos, porque o mercado está mudando de forma rápida. Então, o que descobre é que esses satélites vão entrar em operações, e já estão desatualizados, inclusive, em nível de preços. E o que é pior é que esses satélites vão ter que morar 15 anos, 20 anos a mais, mas já no dia zero, já é um satélite que não é muito competitivo. É isso que a gente está tentando mudar do mercado, realmente introduzindo dinamicidade no mercado de satélites geostacionários, com um time to market que é menor de dois anos, entre a firma do contrato do cliente e a entrega e a órbita. Aqui a gente não está falando de entrega no ground, de satélites, a gente está tudo incluído, o lançamento, inorbit testing, inorbit raising e tudo isso. Então, mas como é que conseguimos optimizar esses recursos para um espaço sustentável, para serviços satelitais sustentáveis? A receita mágica se base em três pontos. Essa é a receita de astrânites, mas a gente vê que é um trend, uma moda no mercado. Tem outras empresas, em outros setores do espaço, que estão seguindo esses passos da receita. O primeiro ponto é uma economia de escala. É uma economia de escala que está centrada em um conceito do New Space Factory. New Space Factory é uma fábrica onde tudo acontece de forma integrada, tudo acontece na fábrica. A produção de componentes, os testes, a integração, para depender o menos possível de fornecedores externos para controlar custos e para controlar tempos. E a chave nesse negócio de economia de escala, sem dúvida, é a estandardização. A estandardização ajuda muito em reduzir tempos, em reduzir custos. O segundo parâmetro é a integração vertical. No exemplo da astrânites, a gente fabrica nossos próprios satélites, mas também operamos esses satélites. E terceiramente, eu mencionei antes, é o aspecto software. Claramente, o satélite é um hardware, mas realmente, a componente software é muito importante para dar essa flexibilidade. Um pouco como aconteceu com nossos celulares, que eles, graças ao software, são sempre mais menorzinhos de tamanho, assim está acontecendo com o satélite. O fato de que o satélite é menor de tamanho, não quer dizer que ele está ofertando menos capacidade. A ironia é que o satélite micro-G oferta mais capacidade de um satélite tradicional, quando ele é isso de uma escala regional, de um país específico, por exemplo. Aqui, só por curiosidade, tem algumas fotos da New Space Factory das Trâns. É um espaço muito grande, mais de 14 mil metros quadrados, lá em São Francisco. Como falei antes, tudo acontece nessa fábrica, integração, teste eletrônico, teste satelital, centro de controle. Está tudo lá em São Francisco. A gente lançou esse ano o nosso primeiro satélite, que é um exemplo perfeito de agilidade no espaço. Um satélite multimissão. Agora mesmo estamos completando uma missão com o governo americano, com a Space Force. Depois já vamos passar para outras missões de tipo bringing to use. E esse é para esse primeiro satélite. O ano que vem, estamos lançando nove satélites geostacionários adicionais, que são o lote número 2 e o lote número 3. O lote número 2 está saindo em janeiro de 2024. O lote número 3 no final do ano. O lote número 2 é muito interessante, porque tem um produto que é o exemplo de realmente sustentabilidade e optimização de recursos, que é o UtilitySat, que eu vou falar daqui a pouquinho. Esse satélite UtilitySat, a gente vai colocar também no lote número 4, que vai sair em 2025. Tem seis vagas, quatro das quais foram já vendidas, e duas ficam para comercializar. Então, concluindo a minha apresentação, falando um pouco mais de um produto que a Strans criou, que é esse UtilitySat, que é um satélite completamente multimissão. Um satélite que tem quatro bandas de frequências, KU, KA, banda Q e banda V. É um satélite desenhado para atingir vários requerimentos. Por exemplo, disaster relief, para ofertar capacidade de ponte até que um satélite dedicado chegar em qualquer país do mundo. É um satélite desenhado para trocar de posições orbitais durante a vida útil do satélite mesmo. Inclusive, para aumentar a capacidade de clientes em regiões onde tem uma falta de capacidade. Estava falando ontem do programa, por exemplo, GESAC, ou em geral, da necessidade do Brasil, e a gente vê que a demanda do Brasil não está distribuída de forma uniforme. Então, seria bem legal ter acesso a um satélite para colocar a capacidade onde precisa realmente. Eu vou fechar essa apresentação com um vídeo muito curto sobre esse UtilitySat, que normalmente é um exemplo de produto para um espaço sustentável e multimissão. Então, peço ajuda aí para o lançamento do vídeo. Estranis está trazendo algo novo para o órgão geostacionário. Nós vamos logo lançar quatro microgeosatelites em um FALCON-9 dedicado. Três são dedicados para clientes comerciales, mas o quarto tem uma missão diferente. O satélite geostacionário é conhecido por proporcionar conectividade continental. Estas satélites são alto mas não têm flexibilidade em seu freqüência bancos ou cobertura áreas, lockando esses satélites em uma missão para o seu tempo todo em ordem. No início da missão, o quarto satélite vai operar como um microgeo. O que vai manoeuvir em um órgão geostacionário sobre uma geografia e vai oferecer dedicado, à baseada, à baseada de um serviço para um cliente. Então, vai mover. Introdução UtilitySat, a world's first-ever multi-mission geo-satellite. Se há um necessário de conectividade, como um natural desastro que desastres desastres de terrestre fibra e micro-wave towers, Estranus tem uma satélite na orbit que pode rapidamente responder. UtilitySat pode completar multiple, completamente independent missions throughout its life. Comercial missions, offering high-throughput comms in KA, KU, and QV bands, e defense missions, using military-grade protective communications waveforms that Astronus has implemented with the support of the Department of Defense. UtilitySat can provide coverage to any part of the world. Product innovation in GEO normally takes decades, but the world can't afford to wait any longer for connectivity. UtilitySat on orbit, on demand. Obrigado. Muito obrigado, Giuseppe. Eu não sei o que é mais inovador, se é o satélite, o conceito ou o seu sapato, que depois vocês vão reparar no sapato dele, que é sensacional. Queria convidar agora para fazer a próxima apresentação o Brigadeiro Wagner Vital, por gentileza, Brigadeiro, peço uma salva de palmas para ele. Vocês devem se lembrar do Vital quando ele vinha aqui falar pela CECIS e pelo braço, pela sua função militar. Agora está vivendo a vida de civil com essa barba que não podia ser exercida durante o período militar. Obrigado pela presença, Vital. Obrigado, Samuel. Obrigado, Rubens. O novo layout é para os próximos 40 anos. Eu vou falar um pouco sobre o produto Horus da Cypher. E, para poder iniciar a apresentação, vou dizer o que é a Cypher, porque ela não atua na parte espacial, ela atuava na parte de tráfego aéreo há uns 28 anos. A Cypher é uma empresa que trabalha no setor de tráfego aéreo há 28 anos. É uma empresa 100% brasileira, localizada em São José dos Campos, integra o cluster aeroespacial do Parque Tecnológico de São Paulo, de São José dos Campos, desculpe. É líder de mercado da TC e ATM em soluções baseadas em strip eletrônica para torre de controle. gerencia 99%, 100% do tráfego aéreo do Brasil passa nos nossos sistemas. É uma empresa estratégica de defesa e os produtos da Cypher são estratégicos de defesa. Nós temos certificação 9001-2015 por sete anos consecutivos e, recentemente, nós certificamos ISO 27000, que é a parte de segurança das informações. Esses pontos amarelos não é onde nós temos sistemas instalados, são 185 no Brasil, um no Paraguai e o outro nos Estados Unidos. Recentemente, nos últimos três anos, a gente decidiu deixar de ser uma empresa de um cliente só, que era a Udesea, e passamos a procurar outros mercados na parte de aviação, na parte de aviões, aeroportos privados e também fora do Brasil. Nós estamos procurando a América do Sul, a Ásia, a África. E, nesse caminho, também, outras áreas, como eu fui sair da FAB há dois anos, e a Cypher me chamou e falou, poxa, além de ajudar a gente nessas outras áreas, que eu sou diretor de inovação, o que a gente pode fazer na área espacial? Aí eles me fizeram as perguntas que deixaram fácil escolher. Falaram, o que existe no mundo é muito importante e não existe no Brasil? Aí eu falei, Space Situation Awareness, Space Situation Awareness, empresas que trabalham com isso, só existem no hemisfério norte do planeta. Como a Cypher, ela é uma empresa que gosta de desafio, por exemplo, essa parte strip eletrônica, quando eles criaram, não existia. Os nossos primeiros concorrentes apareceram dois anos depois, isso na década de 90. Então, eles gostaram da ideia, a gente abraçou a causa e estamos trabalhando. Então, a Cypher, inicialmente, os clientes eram basicamente força aérea, depois começamos a pegar todas as concessionárias, que nós temos sistemas instalados e temos parcerias com a CITA, sistemas integrados com eles em mais de 25 aeroportos, com a TALES, a AAB, a Micronife e, recentemente, também com a Micro Step Miss da Eslováquia para estações meteorológicas. Então, é uma empresa de sistemas que decidiu trabalhar na área espacial. Então, nós estamos pegando a nossa expertise de sistemas, montamos a nossa esquipe de dinâmica orbital há uns dois anos e estamos desenvolvendo e nos atrelando. Essa parte de Space Situation Awareness é interessante porque, até pouco tempo atrás, ela era uma atividade puramente estatal, só que no mundo ela vem se tornando cada vez mais uma atividade comercial e tem dado suporte tanto para as empresas de operadores de satélites, tanto para o que vem por aí, que são empresas de Active Debris Removal e outras coisas mais. Então, esse problema de lixo espacial Debris, ele vem recentemente, porque na época que se começou a lançar satélite em 1957, só tínhamos três satélites que mal se encontravam, então, não tinha problema. Mas, com o tempo, em 2007, já começou a ficar um pouco diferente, satélites que tiveram baterias que explodem, painel solar que deixou de ficar eficiente, e assim por diante, experimentos de armamentos começaram a aumentar o lixo. E, mais recentemente mesmo, o ano passado, uma quantidade gigantesca de Debris, quase 30 mil objetos acima de 10 centímetros, que fazem uma festa. Se a gente colocar objetos acima de um milímetro, vai para mais de 130 milhões. Então, a gente vê que tem um espaço bem grande de lixo, onde todos os satélites estão trabalhando. Na órbita, já é estacionada talvez um pouco menos, mas ainda existem, por exemplo, corpos de foguetes, satélites desativados, que não injetaram em órbita adequada, além dos objetos naturais. E também, quando eu ouvi muita gente falar aqui em multi-órbita, white label, etc. Então, as empresas que trabalham em telecomunicações baseadas em geostacionários, começarem a trabalhar com outras órbitas, elas vão acabar enfrentando mais frequentemente esse problema do lixo espacial. Aqui é só uma animação que nós fizemos, nós pegamos um satélite da constelação da ICI e fizemos uma simulação em uma época X de probabilidade de colisão desse satélite com lixo espacial ao longo da sua rota. Quer dizer, esses balõezinhos aí são os elipsoides de certeza e, então, é muito importante, é mais uma atividade de data science em que a gente avalia a probabilidade de colisão, a distância provável, e tem todo um comportamento que é monitorado com alguns algoritmos em que facilita o operador de satélites tomar a decisão se vai desfiar, se não vai, se o risco é baixo e assim por diante. Então, esse gráfico foi tirado de um relatório do TCO americano, que é o GAL, que é o Government Accountability Office de abril desse ano, em que eles já consideram que até 2030 vão ter 58 mil satélites em órbita do lado ocidental. A gente já sabe que, além disso, já tem empresa chinesa anunciando mais de 10 mil, então é fácil a gente acreditar que até 2030, somando o Ocidente e o Oriente, a gente pode chegar perto de 100 mil satélites em órbita, mais 30 mil debris acima de 10 centímetros, mais cerca de um milhão entre um centímetro e dez, mais 130 milhões acima de um milímetro. Quer dizer, isso tudo é cumulativo, um dentro do outro. Então, a gente vê que isso tudo mostra que a gente tem que se preocupar com a sustentabilidade, a segurança nas operações. E a gente vê ali que motivos para esse crescimento do risco não faltam, as megaconstelações, os experimentos de armamento. Eu não vou ler o slide, mas isso vai ficar disponível, fica interessante como uma referência. Nós temos também planos de negócios inovadores, isso aqui eu peguei apenas um exemplo da Obofleet, em que eles verificaram que on-orbit service transporte space to space e monitoramento a partir do espaço. Quer dizer, nós temos em diversas órbitas, além dos satélites de comunicação, satélites de censuramento remoto, satélites de geolocalização, nós temos também esses novos modelos de negócio que estão surgindo que vão se somar às atividades. E são diversas nações, o que às vezes torna difícil a coordenação entre os países. A troca de informações é importante, mas às vezes não é tão cooperativo. E a gente tem um exemplo próximo agora, por exemplo, com a guerra lá na Ucrânia, a gente observa que a cooperação e a troca de dados nem sempre é possível. Então, a necessidade desse tipo de monitoramento vai aumentando cada vez mais. Aqui é um exemplo de um pequeno debris, que é um pedaço de corpo da SpaceX que voltou para a Terra, mas não pousou verticalmente com sucesso. A gente vê aí, então, esse tipo de reentrada está ficando cada vez mais comum, tanto dos lançadores da SpaceX quanto os longa marcha, os dois Charlie, um Charlie, assim por diante, porque a quantidade de lançamentos está aumentando. Então, a quantidade de debris e corpos de foguetes caindo também tem aumentado. E aqui a gente vê que a gente se preocupa, até na Força Aérea tem uma, recentemente, em 2020, foi criada uma ação de Força Aérea que é gerenciamento e vigilância do espaço exterior, que está preocupado com manter a segurança das operações aéreas e no espaço exterior durante o acesso ao espaço, às operações e o retorno. E isso aí, a gente observa que tem duas vertentes. Tem uma vertente civil, que é a sustentabilidade espacial, como manter a segurança, Space Situation Awareness, em que a gente está mais preocupado com identificação, rastreabilidade e compartilhamento de dados. E também tem uma parte de resiliência e controle espacial. Isso aí é a parte mais militar, que é a Space Domain Awareness, que além da identificação, rastreabilidade e compartilhamento de dados, só que não são todos os dados que são compartilhados entre as forças militares, apenas os dados não sigilosos. Quer dizer, então a gente sabe que existe, por mais que existam acordos internacionais, então cada setor de defesa se resguarda no direito de manter o sigilo sobre parte dos dados. E capacidade de defesa, que é o emprego de armamento no espaço, que ultimamente está ficando cada vez mais comum. Vamos agora nos concentrar na parte de Space and Situation Awareness, que é o essencial para a sustentabilidade espacial. Além daquela reutilização, uso mais racional dos recursos espaciais, que a Astrane até apresentou agora há pouco, isso também faz parte do conceito de sustentabilidade espacial, e o SSA é um serviço que ajuda a decidir como planejar a missão, que tipo de órbita vai ser escolhida, etc. Mas o que é o SSA? Specific and Awareness. É o rastreamento de atividades feitas pelo homem, de artefatos feitos pelo homem. Não são os artefatos naturais. Então, no caso, são objetos em órbita feitos pelo homem, cargas úteis, estroços. também ele pode monitorar a radiação eletromagnética e os partículas de alta energia, tudo isso por conta da atividade solar. E também ele se preocupa com os objetos naturais, que a gente chama de New Earth Orbit, que são asteroides, etc. Só que comercialmente, hoje em dia, as empresas têm focado muito na parte de SST, que é o rastreio de objetos em órbita feitos pelo homem. Não que as outras não sejam importantes, mas elas têm secundário. Normalmente, as empresas, a Cypher também está indo por isso, a gente aumenta as capacidades de SST e vai acoplando as outras capacidades. O sistema que eu tomei emprestado, uma arquitetura da ESA, só para mostrar a atuação da Cypher, não é só no sensor, que podem ser radar, pode ser telescópio, inicialmente a gente está com telescópios, mas também processamento de dados, catálogo, manter um catálogo da América do Sul atualizado, produzir relatórios e alarmes de SST para os usuários, os operadores de satélites e operadores de ADR, e também fazer o apontamento dos sensores. Esse tempo está correndo muito rápido. E essa atividade é essencial também ajuda na sustentabilidade em todas essas fases, desde o planejamento, quando você planeja, poxa, se é um satélite que não tem propulsão, então eu vou escolher uma órbita mais baixa para ele decair mais rápido, e assim por diante. Tanto durante o lançamento, são informações importantes, durante a injeção em órbita para evitar a colisão logo no início da vida do satélite, e assim vai até a probabilidade em órbita e a reentrada no final. Aqui é um exemplo da tela do Horus, que é o sistema, que possui três módulos, praticamente, em que um está preocupado com rastreio, o outro com gerenciamento das atividades operacionais de um centro, e o outro com rotinas para reentrada de objetos. Esse QR Code, se alguém quiser pegar mais detalhes, ele tem um PDF que explica um pouquinho do sistema. E isso tudo são os módulos iniciais que nós temos pensado, e nós temos trabalhado usando alguns propagadores, alguns desenvolvidos pela gente, outros a gente vai integrando. Aqui é só um exemplo da tela, em que a gente vê essa tela cheia de bolinhas. Cada bolinha dessas é uma possível conjunção. Aí a cor dela, quanto mais azul, menos risco, quanto mais vermelho, maior o risco, e a esquerda tem a distância em que se estima que vão passar um objeto do outro. Então, normalmente, você pega a lista dos satélites a serem protegidos e verifica os próximos sete dias à frente ou mais em toda a trajetória que ele vai cruzar com quantos objetos ele tem probabilidade de se atingir. Aqui a gente também permite a análise de outros objetos secundários porque um objeto vai se aproximando várias vezes ao longo da órbita e a gente vai analisando a série histórica. E também é possível na mesma plataforma ter uma rastrabilidade das manobras e tudo que é feito, das estatísticas. Depois a apresentação vai estar disponível, o pessoal pode ler com mais detalhes. Aqui é mais uma tela mostrando todas as estatísticas, as informações da saúde dos satélites. A gente fez um software baseado na experiência de um operador, dos operadores de satélites de geoestacionário. Mas se aplica tanto para geoestacionário quanto para órbita baixa. Aqui é só uma outra tela. Aqui é só um exemplo, a gente não precisa ter um telão desse aqui, nós aproveitamos o nosso simulador de torre de controle e projetamos os três módulos separadamente durante a visita que nós recebemos da International Space University, que esse ano foi feito no Brasil. E para apresentar para os alunos, a gente aproveitou e ficou uma foto bonita, ficou mais fácil a gente mostrar. E, recentemente, nós fomos, semana passada, nós recebemos um certificado da FINEP, nós fomos contemplados com uma subvenção que vai permitir que a gente coloque o nosso primeiro observatório em Brasília. Então, no Brasil, nós somos o primeiro observatório privado para a atividade de SSA e especializado em órbita baixa. Então, nós temos nossos competidores, eles também conversam com a gente, tem um co-opetition, ao mesmo tempo que a gente coopete, a gente também coopera, compra a imagem deles, eles compram a nossa. Inclusive, nós temos um parceiro muito mais forte que é uma empresa pequena também, na França, Share My Space, que já tem uma rede de sensores. Então, o que nós estamos fazendo é isso. Esse é o status quo atual no Brasil, nós temos os operadores que recebem informações do Space Track por catálogos ou alguma coisa da Space Force, dos sensores, ou o SDA, Space Data Association, que o pessoal calcula e chega para os operadores. E a nossa proposta é essa, os operadores terem muito mais do que apenas um reporte, um alerta, ele tem uma ferramenta que está integrada com tudo que existe, ainda com a possibilidade de ter informações extras de sensores próprios à Cypher e dos parceiros, com graus de acoracidade maior, tornando mais eficiente o trabalho. Nós estamos no catálogo da AIB, nós somos a única empresa de SSA do Brasil no catálogo da AIB. Nós temos declaração de não-similaridade da Associação das Indústrias Aeroespaciais Brasileiras, também temos declaração de exclusividade do Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa do SINDI, do Comitê Aeroespacial. E temos um acordo com o DOD americano, então nós podemos utilizar comercialmente os dados que eles nos fornecem, desde que a gente faça o que fazemos, que a gente calcula, temos nossos algoritmos, então nós temos as informações diretas de Special Perturbation e podemos usar somando com todos os restos. E temos um memorando de entendimento com o DCTA para desenvolver pesquisa não só na área espacial, mas também na parte de drones, tráfego aéreo, que é o que a gente trabalha. Temos várias conversas com as universidades, porque é uma atividade que prevê atividade de pesquisa intensa. E estamos colaborando com a Visiona na operação do V-Cube, fazendo análises orbitais com eles já há um tempo. Nós lançamos o produto na Space BR Show desse ano, em maio, tivemos a visita do comandante da aeronáutica, que é o brigadeiro Damasceno. E aqui também aquela chamada que eu falei que a Izu visitou a Cypher, em que passamos uma tarde no workshop sobre Space Situation Awareness. Então, o recado que a gente queria colocar aqui, sustentabilidade espacial, resiliência no espaço são coisas importantes, SCA e SDA, e que, às vezes, o pessoal pensa que tem que procurar fora do Brasil. Não. Na América do Sul, quem quiser trabalhar com a gente, com alguém mais próximo e que está disposto a trabalhar com a integração, a gente está disposto a comprar essa briga e trabalhar junto. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, o brigadeiro. Eu já peço para você ficar aqui no palco conosco e o Giuseppe também pode retornar, por gentileza. já abrindo para a plateia, desde já, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, Cristóvão aqui e o nosso outro colega também, que pergunta bastante, ganhou a vice-colocação de perguntador do evento. Depois, desculpe, esqueci o seu nome, mas depois se apresento de novo. para o Giuseppe. Giuseppe, você apresentou dois blocos, dois blocos que ainda estão disponíveis para a venda, no bloco quatro, duas posições. Aquilo ali, a arquitetura fechada, eu quero dizer, KU, KA, que estão dentro do seu plano ou pode ser customizado se um possível cliente seu fechar negócio para uma necessidade dele, por exemplo, agregando ali transpondas de banda KU. C, desculpe, de banda C também. KU e C, por exemplo. Prova. Está funcionando aí? Sim, está. Obrigado pela pergunta, Cristóvão. Efectivamente, tem duas vagas ainda disponíveis no lote número quatro, que vai ser lançado em 2025. Todos os satélites são produtos estándares, no sentido que pode ser banda KU, banda KA. Temos essa opção de utilizar, que é banda Q e V também. Estamos desenvolvendo produtos de banda X, mas não estamos trabalhando com banda C por enquanto. Obrigado. Ao das trâmites aí, o senhor Giuseppe, com relação à proteção, o satélite foi fornecido para o ex-Space Force, para o americano. como é que é a proteção desse satélite contra interferências, contra ataques físicos e ataques de interferência eletromagnética, como também um ataque cinemático ao satélite? Muito obrigado. É uma excelente pergunta, porque é uma preocupação efetivamente muito grande, tanto pelo governo americano, como pelos vários departamentos de defesa no mundo inteiro. Nesse sentido, a gente tem uma linha de negócio especializada para programas militares de defesa, estamos trabalhando juntos com o governo americano, a informação pública, temos vários contratos assinados com eles. justamente agora, com o satélite de banda K que a gente tem órbita, estamos a ponto de completar uma primeira missão com eles, justamente para testar como é que o nosso satélite digital, por meio da Software Defined Radio, ajuda para fazer uma deviação desse ataque. Então, a resposta simplificada é que o aspecto digital do satélite ajuda muito. Além disso, com respeito aos ataques físicos que você mencionou, a vantagem do microgel que é um satélite relativamente pequeno de tamanho, com respeito a um satélite tradicional, um satélite de 400 kg, como se fosse uma caixa grande, com respeito a um satélite tradicional de várias toneladas que é de um tamanho de ônibus. Desde este ponto de vista, é efetivamente muito mais difícil considerar um microgel como um target para um ataque físico desde terra, porque não é tão fácil identificá-lo. Mais alguma pergunta da plateia? Tem uma ali no fundo e depois aqui o coronel Moura aqui na frente. Licença, brigadeiro. Boa tarde. Como a gente sabe, o senhor bem explicou, para a gente tirar a dependência da utilização única e exclusiva dos catálogos dos objetos espaciais que estão disponíveis principalmente pelos Estados Unidos, a gente precisa de sensores. E o senhor bem colocou que a CIFER já planeja ter o primeiro observatório em Brasília. A minha pergunta é com relação ao prazo para a instalação desse e as perspectivas de futuro da CIFER em termos de instalação de novos telescópios e talvez de um radar no futuro. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Não foi combinado, viu, pessoal? Apesar de ser da FAB, não foi combinado, não. O prazo é a gente estar planejando para meados do ano que vem, o início do segundo semestre, mais ou menos, por conta dos trâmites da FINEP, que a gente tem uma série de relatórios, tem que caminhar, mas a parte software já está bem adiantada, a gente não está esperando a FINEP. Nós já temos a parte de gerenciamento de centro, acredito que em janeiro já deve estar completamente disponível, os algoritmos já são utilizáveis, a gente já utiliza, por exemplo, a gente identificou recentemente a reentrada de um corpo de foguete chinês com os nossos algoritmos, bateu certinho, mas é que a gente pode até prestar serviço, só que ainda não é do jeito que nós queremos, nós queremos que o software fique dentro do operador, que ele realmente, como ele usa de vez em quando alguma rotina, algum STK, algum software GMV, ele usa o nosso software para gerenciar, ver a saúde do satélite, fazer as simulações que querem, os desenvolvedores que quiserem utilizar também, e para esse nível de integração, então, a parte do spot vai ficar em torno de janeiro, depois, meados do ano que vem, a gente, os outros dois módulos devem ficar prontos, enquanto a gente vai avançando. O uso de outros sensores, a gente já utiliza, a gente já tem acesso a sensores em vários países, por conta das parcerias que nós temos, com a chama SPC e também a aquisição, é possível. Na própria SPC BR Show, nós usamos dados reais da constelação do próprio satélite da Força Aérea, com a ajuda do nosso parceiro francês, usando o observatório do Chile, então, nós temos observatórios em vários lugares. Com relação à utilização de radar, nós temos estudos a respeito, nós, inclusive, já fizemos alguns rastreios com o radar de trajetografia de Natal, isso há um ano e meio atrás, e um radar de trajetografia lá de Alcântara, e conseguimos avançar e está dentro das nossas possibilidades, porque o sistema não depende do sensor, nem da fonte, se há um catálogo ou não. Mas, a gente tem que baby steps, então, o primeiro passo agora é prestar, ser bem pragmático, facilitar a vida dos operadores, e com a parte de SST, com os nossos sensores ópticos, e, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai aumentando o investimento e aumentando o número de sensores. Os nossos concorrentes, eles também, eles começaram essas coisas há uns cinco anos atrás, então, a gente não está muito longe deles, porque, antes disso, eu acho que não tinha empresas trabalhando nisso. Então, eles podem ter mais sensores dos outros países, mas é porque eles começaram antes. Mas, a gente, sobrevivendo a essa parte que eu acho que a gente vai conseguir, a gente vai avançando. Por gentileza, Coronel. Boa tarde, parabéns aos apresentadores pelas inovadoras ideias apresentadas, e que bom ver isso que o brigadeiro Vital apresentou. Para quem não conhece, o Brasil é um dos poucos países que pode atuar em todos os segmentos da atividade espacial, uma delas é a de lançamento. Nós temos posições imbatíveis comparadas com outros do mundo. mas, para a gente poder fazer isso de forma responsável, precisa saber o que está acontecendo lá em cima. O pessoal mais antigo vai lembrar que tinha uma piada do Chico Anísio que falava de um lançamento de foguete brasileiro e, quando ele voltasse, ele ia cair entre quinta e domingo, entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Infelizmente, quando você não tem sensores ou fica dependendo só do exterior, acontece isso. Então, para nós sermos responsáveis, a gente precisa disso e que bacana a Saifra, em tão pouco tempo, ter conseguido chegar tão próximo do Estado da Arte. Minhas duas perguntas são bem simples. Primeiro, esses benefícios fiscais por ser empresa estratégica de defesa também se aplicam para o caso de empresas de aplicações civis utilizarem? E outra, o sistema hoje, no ponto em que está, ele já se aplica a satélites em todas as órbitas? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Nosso eterno presidente da Ebena, é uma honra responder a sua pergunta. os incentivos fiscais são aplicáveis e esses sistemas são duais. Então, eles podem ser aplicados tanto para atividades civis, a diferença é que para atividade militar nós temos que colocar mais features. Por exemplo, eu tenho que saber a origem, eu tenho que colocar sensores para pegar objetos que não foram catalogados, ter algum histórico de informações, fazer cruzamentos de dados, coisas que a gente ainda tem que ir desenvolvendo com o tempo para a aplicação militar. Também, reconhecimento de atitude do objeto, se ele está girando, em quantos eixos, etc., se é frequente ou não a aproximação, se é uma aproximação intencional ou não. Para fazer tudo isso na parte militar, eu tenho que estar muito bem na parte civil. Então, não se distingue. Então, os incentivos são aplicados. por enquanto, a gente, é a primeira vez na história da Cypher que a gente pega uma subvenção, ela nunca usou, sempre foi com recursos próprios, mas a gente vê com bons olhos que dá para fazer isso. A outra pergunta, qual que era mesmo? Se aplica a todos os tipos de órbitos? Ah, sim. Com relação a, se aplica, inclusive, às órbitas lunares. O nosso SSA, ele não é só na órbita baixa, é também no volume cislunar. Por quê? Por enquanto, a gente não tem sensor em órbita, mas a gente tem acesso aos catálogos americanos da defesa americana. Então, é possível durante o trajeto, durante a guia-eito, a gente avaliar o que eles colocam no catálogo, nós temos acesso e podemos utilizar. Futuramente, dependendo do parceiro que se trabalha, é quase como uma empresa aérea. Você tem a Star Alliance, tem a aliança das empresas SSA, tem alguns que têm sensores orbitais, você pode ir mais longe ou mais baixo, e esse tipo de análise, ele se aplica tanto para Rio, Rio, Mio, Geoestacionário ou mesmo durante o trânsito, é bem possível. Aí o pessoal fala, pô, mas já tem os catálogos americanos, já tem os catálogos da ESA, mas eu vou dar um exemplo. Aquele corpo de foguete chinês que entrou uns dois meses atrás, perto de Campinas, saiu nos jornais, aquele, pô, uma luz brilhante, azul, etc. Quando nós fizemos a análise, nós fomos dos primeiros do mundo a dizer que era um corpo de foguete chinês. Aí os astrônomos ficaram em polêmicas, uns achavam que era natural, outros não, mas pelas características da reentrada, não era. E a gente usou os nossos algoritmos e verificamos que no catálogo tinha um objeto que ia cair na Oceania um dia, dois dias depois. Nós pegamos esse objeto que nós identificamos, colocamos algumas hipóteses físicas, né, pô, se ele decaiu mais rápido, porque na reentrada é um inferno, vai, aquece uma parte, gera uma propulsão, tudo, é uma confusão. Se ele decaiu mais rápido, nós fizemos a hipótese, calculamos e deu exatamente a trajetória do objeto. Falei, pô, então é esse, nós identificamos e nós sustentamos isso. Aí, se você olhar no catálogo americano, até hoje vai dizer que ele caiu lá na Oceania, só que eu não vi nenhuma foto em jornal, né, agora desse objeto aqui a gente viu. aí fica na dúvida, quem está certo? Para você ter dúvida, você tem que ter a capacidade de saber. E para quem tem um satélite que colocou alguns milhões, você vai confiar só em um catálogo, em dois ou em todos os sistemas que tem? Não, vai passar só a 40 quilômetros. Também já tem isso, em algumas análises a gente viu que pelo catálogo alguns algoritmos, alguns objetos passavam 20, 40 quilômetros e estava passando a menos de mil metros. Então, aí é uma questão de quem quer acreditar e quanto você está disposto a arriscar, né? É mais uma ferramenta de análise para facilitar a vida do operador e dos operadores da América do Sul, né? A gente se propõe a ajudar trabalhando e com o tempo criando o próprio catálogo, né? Maravilha. Doutor Quadros, essa é a última pergunta. Obrigado. Oi. Muito obrigado. Obrigadeiro, é para o senhor a pergunta. Nesse programa que o senhor mostrou, não é também ser elegível ao Fundo de Desenvolvimento de Tecnologia de Telecomunicações, o Funtel, via FINEP ou via BNDES? Olha, para mim, eu estou, essa vida privada para mim é nova, né? Então, eu acredito que sim, é elegível. É uma questão de a gente sentar e fazer os projetos, né? É o que nós fizemos? Nós fizemos o que o pessoal chama investimento bootstrapping até um ponto, né? E arriscamos a subvenção para acelerar um pouquinho, porque a Cypher levou 28 anos para chegar onde chegou no tráfego aéreo, aí o board decidiu, vamos acelerar um pouquinho mais para não esperar mais 28 anos para chegar e começamos a considerar as alternativas existentes de fomento. Então, eu acredito que é viável, sim, né? Nós não tínhamos pensado nisso, né? Nós estamos focados em... A gente está de olho na concorrência, né? Porque a concorrência é uma área nova, está brigando, estamos procurando realmente clientes privados que a gente acha mais fácil, mas estamos abertos a conversar e vamos considerar essa possibilidade, sim. Pode fazer comentário. É que o fundo, ele tem disponibilidade, né? Ele não chega a ser utilizado na sua plenitude. Ah, perfeito. Inclusive, essa necessidade de ter um catálogo da região que atenda não só a parte privada, mas a parte pública também, né? E possa até ser algo que possa ser feito em termos de diplomacia, né? Para a África. Inclusive, a África tem investido muito em estratégias, tem bastante investimento, mais do que a América do Sul, nas outras áreas, em termos de observação da terra, etc. E o que serve para os satélites de telecomunicações, né? Que vão começar a povoar a árbitra baixa em uma escala muito maior do que qualquer outro tipo de serviço, né? Eu acho que isso aceleraria, né? E tornaria muitos ganhos indiretos, além dos ganhos para os próprios operadores privados, né? Para os governos. Eu acho que é uma ideia bem interessante. Gostei da sugestão. Brigadeiro Vital, Giuseppe, agradeço imensamente a participação de vocês aqui, esse painel que acabou sendo interessantíssimo, apesar de ter sido anunciado e criado com tão pouca antecedência, assim, mas peço uma salva de palmas para os dois. Obrigado. Obrigado.